Essa barragem é um desprezo, um desprezo, um desprezo, um desprezo. Peraí que agora eu vou dar com o cabo da vassoura. Para, que paixaria! Para! Não! O que é isso? Hein? Hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hein? O que é isso? Se eu quebrar, o teu pescoço! Nem morta! Já que deu ideia! Eu não vou te achar! Eu não sei o que eu ia achar! O que é isso? Eu não vou te achar! Eu não sou o homem! Eu não vou te achar! Sua dondoca, seca, magrela. Zé, me desculpe, mas foi a deixa. Ai! Você é louca? Vou te agarrar de novo. Você é louca? Abre essa porta. Solta! Louca! Tu é meu homem! Eu sou castrada! Deixa o Zé em paz! Eu te quebro! Achei da hora H. E eu fizer coelho Y. Cala a boca, sua batia! Faz logo serviço nelas, né?